é isso aí pessoal voltei aqui para mais um episódio de Perguntados Aventura estou aqui porque parece que fui desafiado Manoela Ribeiro e desafiou você para uma partida vamos lá então tá certo ela já está não ela ainda não jogou Beleza então Quatro Casas vamos lá Qual jogador tem o nome de um filósofo Sócrates E aí a próxima questão em qual estado se localiza a cidade de Jundiaí São Paulo a três poderes judiciário legislativo executivo que monumento é esse esse é o cavalo de Troia Segundo conhecida canção qual meio de transporte é utilizado pela cantora e apresentadora Angélica é um táxi o teatro Amazonas fica localizado em qual cidade? Manaus Qual o nome dado a um tipo de câncer de pele? Melanoma Melanoma? Ah só eu tenho essa essa eu chutei Qual o nome dessa filósofa e ativista que escreveu a obra Mulheres Raça e Classe? Qual o nome da sua filósofa e ativista que escreveu a obra Mulheres Raça e Classe? Não sei... Anjoa Davis? O que é você? Um bom chute Não vou ver aqui, Vig não, Vig de novo Vig de novo Vig de novo Quantas obras Vig de novo Quantas obras Vig de novo vendeu? Uma Essa é clássica? Essa é a questão aí do Vig de novo 14 na imagem Kevin Hart Qual instrumento é usado para afinar a orquestra? Afinador Ah Fui pela lógica Fui pela lógica Mas Beleza Fomos bem, chegamos até a casa 43 Show de bola Questa temporada Qualidade não precisa custar caro Qualidade não precisa custar caro Então para vocês verem Eu passei para a próxima liga Vamos reclamar aqui o nosso prêmio eu nem vi com a posição que eu acabei, mas o que importa é que eu acabei na zona de classificação. Aqui, enquanto eu não marco ainda contas que precisa para avançar para a próxima língua, então vamos seguir jogando aqui. Vamos usar aqui com a Joana Pires, já não fica a nossa vez, e vamos lá então. Bora. Caio em braço, vem azar. Vamos cair, paciência. De novo. Qual é o país mais urbanizado do mundo? Estados Unidos? Fica porra. Essa aqui não teve nem graça. E beleza então, agora vamos para Juvena. Juvena, no caso. Vamos lá. Essa partida aqui está bem no comecinho ainda. Que filme ganhou o Oscar de melhor filme em 2011? 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011 foi 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 o discurso do rei? Cristo. A Argo foi de 2012. Guerra do Terrola foi 2010. Votão não me lembro. quais caravelas que estavam com cristóvão colombo a caminho da américa eu não faço a mínima ideia quem é São José, Sara Maria e Silvia acertei, normal 23, errei vamos lá então aqui enfrentar o Gael Dias, a partida já está bem avançada e vamos lá uma casa, maravilha onde vai ser a copa de 2021? nenhuma das respostas, copa de 2022 esse ser vivo é classificado como um um, 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 inseto, olha, se não for inseto opa, seis casas, legal surtei, estou em Jerry, Estados Unidos uma casa qual cidade já foi o capital do Brasil? Salvador e Rio de Janeiro qual o principal produto produzido pelo agronegócio brasileiro? o que é isso? o que é isso? o que é isso? que atriz está na imagem? na imagem, na imagem, na imagem, na imagem, na imagem quem foi o padre a questionar a doutrina da igreja católica na idade média? o que é isso? 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 qual foi a maior expressão artística do barroco? 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 escultura a arquitetura mas tava aí, tava aí, tava na ideia vamos dar sequência aqui quem controlava o poder moderador no primeiro reinado primeiro reinado o rei já errei já errei aqui, já errei e vamos seguir última partida ainda em aberto a partida dessa que está bem equilibrada por enquanto 39 a 38 pra mim vamos lá tentar pegar alguma distância quem cantava a música de abertura da novela Malhação em 2006 2006, 2006, 2006 2006, 2007 um Pogero Chorão, será? Pogero Chorão pô, eu sei que começou com o Lula do Santos, mas não sei quanto que mudou pro Charles Brown se eu não me recordava quem criou a obra Las Meninas Diego Velasquez foi pelo nome espanhol ali senão eu não ia saber em um átomo qual elemento tem carga negativa negativa eu sempre confundo elétrons acertei o que é isso? boa seu Luca Modric qual deus nórdico representa a mentira e a trapaça? o Locke qual número é múltiplo de 7? 119 nossa eu vacilei é beleza e seguimos o anime Naruto no caso o Naruto tem uma paixão por quem? por Sakura o Naruto nossa que surpresa caí no um voltamos lá para casa 92 E vamos lá, acho que eu estou atrás do placar, estamos aqui em busca da hora da nossa virada Vamos nessa Show de bola, já ultrapassei Por enquanto, quem fez o papel de Willy Wonka no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate? No remake foi o Johnny Depp Esse é o Leonardo Moura Qual nome dado ao comércio usado no Brasil? Colônia, sem uso de moedas Escambo? Qual o nome dessa planta? Não sei Veludo Roxo? Porque é roxo, só por isso eu vou chutar Ah, podem ver a parte verde daquela Qualquer tanto no roxo que esqueceram do verde E seguimos Tentar voltar para casa sem onde a gente estava nessa partida, mas acabamos caindo no buraco e tivemos que retornar um pouquinho Vamos de novo Uma casa Qual jogador foi responsável pela maior venda do mundo? Neymar Duzentos e vinte e dois milhões de dólares Duzentos e vinte e dois milhões de dólares Deus eu diria, Deus Sai fora Boa Três Meio Já Beleza, escapei do buraco Qual das obras abaixo não pertence a Vicente Van Gogh? Gira só esse percento da tração do Amaral Não? Monalisa Monalisa Tá Beleza, viajei Viajei Mas pelo menos passei da casa sem Tava bacana Continuando aqui Seu Expressão mais duas casas o time foi bicampeão brasileiro em 2020 9 vezes 9 mais 9 81, 72 qual o nome o líquido derramado da mistura para criar as meninas super poderosas? elemento x boa mais uma casa capital desse país capital cairo maravilha qual foi o principal motivo que gerou a reforma protestante? eu não faço a mínima ideia mas vou tentar que não queria uma tradução da bíblia estou por fora dessa história beleza vamos da sequência da nossa partilha das 100 casas segundo a mitologia grega por que o rei édipo se apaixonou? sua mãe boa ah daí que veio o nome complexo e de édipo interessante mais um personagem vamos tentar resgatar o albert qual o nome desse animal? porquinho india tá conseguimos 5 casas ganhei? será? o legal vencer a partida olha que bacana tocar no cofre para resolver a nossa premiação show de bola nada de duplicar vamos assim sorria você acaba e beleza pessoal então é o seguinte temos aqui duas partidas em aberto ainda vamos deixar o próximo para o nosso próximo episódio então confere aqui na nossa Liga estamos agora na Liga Escolpeiros 2 estamos na liderança por enquanto pessoal e vamos tentar manter assim Lembrando que daqui 6 dias acaba a baliza E 25 pessoas Acendem para o próximo estágio Beleza? Mas tudo isso vocês verão no próximo episódio Então, por isso é só Valeu, falou e até a próxima Continua isso, se inscreva no canal Me dá like pra ajudar E valeu